E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Caetano Oliveira e hoje é dia de tutorial com a nossa amiga, parceira, Rafaela... Tchadam! Como é que eu disse, Rafaela? Sentadão! Sentadão! Saquinha! Vem, 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 vem! Galera, quando eu vou falar direita, direita de vocês e quando eu vou falar esquerdinha, esquerdinha de vocês, porque o vídeo é pirate. Beleza? Já aqui ó, ponto dele aqui ó, e metralha aqui no like, metralha, metralha, metralha. Se você não for inscrito, não vai ensinar a coreografia, não vou. Não vai, tchau! Vem, vem, vem! Beleza? Vem, vem, vem! Ó, a coreografia tá de boa. Vai começar a cantar. Estiga-de-sa-da-na-da. Deixa passar. Passa isso. Quando for repetir, a gente vai entrar. Estiga-de-sa-da-na-da. Muito difícil? Não é não. Vamos fazer, ó, de uma vez assim. Estiga-de-sa-da-na-da. 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 Movimenta. Vem por cima. Vai. Mais uma. Devagar. Sete. Que braço? Estiga-de-sa-da-na-da. Movimenta. Movimenta. E vem por cima. Vai. Paran, paran. Bum. Paran. Vai. 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 Daqui, a gente vai fechando. Tu, 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 tu. Vai abrir. Tu, 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 tu. E a gente vai colocar a perna direita. Sentadão. Sentadão. A gente vai fazer o. Bili. Ba. Ba. Ah. Tão bem. Vai fazer. Um. E. Dois. Ta-ta. Beleza? Mais uma do início. Sete. Oito. Estiga-de-sa-da-na-da. Bate. Respira um pouquinho. Joga. Cruza. Perna direita. Foi lá. Voltou. Sai com a perna direita. Bum. Fute. Joga. Essa jogada é livre, tá? Se vocês quiserem só fazer aqui, ó. Voltaram. Tô voltando com a mãozinha. E aí sai com a perna esquerda. Respira. Pisa a perna direita. Sai. Sai. E a gente abre. Fecha. 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 Abre. 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 Sentadão. Sentadão. Pam. 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 Caca. Ta-ta-ta-ta-pum. Tá? Essa parte é um pouquinho mais rapidinha. A gente vai entrar no. Contra-tempo. Como um robocop. E. Sai. Sai. Tira a perna esquerda. Tira a perna esquerda. Pum. E. Joga. Mais uma dessa parte. Tô aqui. Quando eu for entrar no outro tempo, o braço vai morrer. Então ele vai pegar a batida. Ta-ta-ta-ta. Sentadão. 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 Pum. 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 Gente marca. Gente marca. Pisa a perna direita. Pisando. Pisando. Puxando a perna esquerda. Girando. Pra poder subir a direita de novo. Ta. Isso mais difícil. Fica assim comigo. Hei. Hei. Gira. 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 Mais uma. Seis. Sete. Oito. Gira. Mais uma aqui. Seis. Sete. Oito. Ta-ta-ta-ta. Sentadão. 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 Pum. 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 E a gente vai fechar. Já voltando. Tum. 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 Pum. 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 Tu. Tu. Pum. Tá? Começando essa parte de bagazera. Tum. O primeiro vai vir. Tum. 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 Daí a gente vai fechar. Juntos dedinhos. A gente vai fazer um. Mílim. Tá? Tum. 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 Por cima, vai Vai, vai, vai Sentadão, sentadão Sentadão, senta Como é que ele vai fazer isso? Fizemos, ney ney, ney ney Um, dois, três Piso com a perna direita Direita, esquerda Tcha tcha, cabe o brejo Outro contratempo Joga, joga Gangorinha, volta Direita, esquerda Mais uma devagar dessa Daqui, sete Pisa, pisa Contratempo Daqui, pensa em correr lá pra diretor na esquerda A gente joga Joga, joga pra trás Joga pra frente Direita, esquerda Senta, senta Senta, já abre aqui a base Pra gente entrar no Tu, 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 tu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não tá ligou um salto Boisão Fizemos Senta Senta Tu, 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 tu Fizemos Um, dois Pelo com a perna esquerda Vai entrar Vai entrar Bum 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 Joga pra trás Boa E desce Essa descida É bem tanto quanto Desce, desce, desce Desce, desce A gente vai fazer um bodyway pra cima Bodyway Joga pra baixo E um James E um Michael Michael James Vamos lá Tô aqui pra baixo Pisa a perna direita A direita que vai afastar vocês Que a esquerda só vem acompanhando E vai ficando E a mãozinha abrindo A uma força Yes Tá Dá uma A gente tá aqui de novo É Sete Oito Joga Contratempo Senta Senta Tu, 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 tu E tu E tu Vum, vum, vum E vum Vum Tum, tum E aí o filho Ele protege na roda Tudo que eu tô cansado Tô aqui Vum Felipe Original Fala tu Que eu tô cansado Mais uma daqui Tô aqui em cima Continua só com o bolsozinho aqui E a mãozinha Uh Uh Tá Então sete Oito Felipe Original Fala tu Que eu tô cansado Pedro Quatro vezes Sampa I Tá Daí A gente chegou pra cá Um pouquinho Daqui a gente vai jogar pra frente Uma Duas Três Que eu entro no brega funk Um Dois Três E Uma Duas Livre 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 Não é? Um Dois Três Dois Três Dois 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 Tududududu Essa parte vai ser livre Isso, pra 썜! Acabou aqui? Acabou, só! Agora são eles. Vamos do início. Do início. Seis, sete, oito. Estiga, desça, dá nada. Movimento e vem por cima. Vai. 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 Sentadão. Sentadão. Parou. Parou. Senta 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 Felipe Original Pedro Sampaio Pum 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 Aoooo Que que é isso? Galera O link da velha efeita aqui embaixo tá? Galera tá representando demais, dançando muito Beleza? Espero que vocês tenham gostado Ó Metralha, curte, comenta, se inscreva, compartilha nós Pum Yeah